Fala galera, pois bem, então é... O vídeo a seguir é maçupimpa que tomada perto da cama, então por obisem que o vossa senhoria poderia deixar o like pra ajudar, porque tipo... Se você não deu like, o YouTube vai achar que você não gosta do meu canal, mas eu sei que você gosta do meu canal, porque afinal você clicou no vídeo. Então deixa aquele likezinho por favor, e toca o sininho também. Beijo, te amo, bom vídeo. Aí ó, agora eu sou impostor de novo. É, eu acredito sim. É, o cuidado pra matar com o killer lá tá foda, hein. Tá grande pra caralho. Mas não tinha que diminuir não, ou o que você acha? Ou tá bom assim? Ah, acho que tem que diminuir, mano. Eu fiquei muito tempo pra matar. Eu nem sei o que é. Eu não consigo passar a droga no cartão, velho. É devagar. É devagar não, é mesmo. É devagar mesmo. Foi, foi, foi. Sabotado, velho. É, é o Deus Gamer, é o Deus Gamer. Que eu, cara? Vai lá pra entrar em frente, seu idiota. Tá, tem que apertar o barulho de falar. É, é o Deus Gamer. Os caras tão bem perseguidos, não conseguem fazer live, velho. Eu tava indo com todo o negócio. Se você não tivesse parado isso daí, ele ia me matar. Vamos lá, o Heitor saiu? Saiu? Saiu. Não, não saí não, o que vocês tão falando, velho. Nossa, nossa, velho. Você não viu o Linh ali, não, velho? Eu não saí não, o que vocês tão falando. Ai, não foi. Caralho, a gente foi saída. Não, tem gente que tá de sacanagem, né? A gente tá indo atrás pela live, nitidamente. Não, eu sim. Ah, eu já tô morto, velho. Eu tô morrendo do seu lado, eu só ando. Mano, pode ser um churrasco. Esquipa aí, galera. Tinha um corpo morto ali. Tinha um corpo morto? Ei, tinha um corpo morto, é, e se fosse um corpo vivo, ó. Velho, foi azar. Os dois tavam em um só, velho. Eu não vi um corpo morto ali, velho. Eu tô cansado, velho. Sim, por que você voltou no churrasco? Por que eu sou burro? O Linh não é, o Linh não é. O Linh não é, o Linh não é. Mano, ele só é burro. Eu sou assinado literalmente do meu lado. Por que seria aí? Bom, já fiz o outro... O Kiko DLS é assim, ó. Nossa, que zilêndio. Era o Zaza. O Zaza foi jogado fora. Ok. Arrumou o arca do Senado. Arrumou o arca do Senado. É que na hora eu fui... Nossa, é o Chupa e Pau, é o Chupa e Pau. O jogo continua rolando pra vocês, mas não pra mim. É o Chupa e Pau? Não sou eu, não sou eu. Ele tava do meu lado aqui, um corpo morto, velho. É o Chupa e Pau. Mano, você mata quando eu tava fazendo a task, para que você é idiota, maluco. Se não for o Chupa e Pau, é o Chupa e Pau. O Thor, você é muito burro, o Thor. Desgato! Desgato! Caralho... Não, a galera... Para de focar em mim! O corredor... Pode focar em mim. Ele vai... Ô, Eitor, você tava sozinho na sala, velho. Pau, mas é lógico que eu tô fazendo minhas tarefinhas de boa. Porra! Vai tomar pra cara na foto. Ô, Eitor, tem que evitar de ficar muito tempo sozinho. Mas eu não tava muito tempo de acabar de clicar no bagulho. E eu não estava sozinho. Tinha um boneco amarelo muito simpático do meu lado. Ô, Pau. Ele ia saber que tinha uma faca. Qual a ponta é o meu? Vai ser o que eu fazendo. 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 Um negócio. Ah, eu morri. Nossa senhora. Caralho, velho. Ô, ele tá morrendo real, velho. É a cachaça, né, velho. Tem a força de atalho. Tem a força de atalho. Mas aí eu... Se eu quiser cancelar o que eu tô fazendo... É um X aí, velho. Do lado eu vou matar. Ô, não me mata não, velho. Eu sou um cliente, velho. Gente, achei aqui. Achei. Já na navegação. Na navegação. Na navegação. Corpo do churrasco. É, mas você viu alguém saindo de lá? Não. Ele tem que relatar, né? Não tem jeito. É. É, ele tem que relatar. Senão eu vou acusar ele. Se eu não relatar, alguém veio eu saindo e falou que sou eu. É, pois é. Vira a gente. Ah, eu não vou votar em ninguém. Porque eu não vi nada. Ô, não mato do Andy Verde, não, velho. Não, o moço não pode relatar. Chate, tudo que eu tô falando. Do Andy Verde. Não, o assassino matou e relata. Eu não vou ficar perto do Cindy, velho. Ah, não, velho. Para então, velho. Caralho, mano. Isso aí você sabe que influencia os garros, mano. Mano, quando você começa a falar de green game influenciado dessa forma mais... Ô, ô, vamos lá. Ai, Jesus amado, velho. Sério, tipo... Eu tô aqui. Você não tem noção, né, Hector? Que você fica aí falando essas coisas e a galera vai votar em tudo. Que louca, mano. Eu joguei 30 segundos esse jogo sem morrer, velho. Vai ser fuder. Ah, vai tomar teu culo, mano. Eu sou prejudicado aqui, seu otário. Eu tenho culpa, mano. Que você... Eita, porra. Nossa. Encontrei o Deus Gamer. Encontrei o Deus Gamer. Encontrei o Deus Gamer. Encontrei o Deus Gamer, velho. Falando que ele não conseguiu fazer... Não, não, não. Antes do Deus Gamer morrer, eu vi alguém falando que ele não fez a testa. Não, não. Eu falei que era o Tete. Mano, eu acabei de passar pelo Deus Gamer, velho. O Deus Gamer falou... Faz sentido. Aí você jogou uma cunai nele. O Assista falou em seguida... Contei a história do... Mano, eu esquipei. Só quero saber. Eu esquipei. O Lin votou no Assista. Não, Lin. Bota em mim, velho. Por que, Lin? Porque eu acho que é o Assista. Nossa, o pior é que o Deus Gamer passou do meu lado e eu não vi quem mais tava. Eu queria mobilizar uma galera pra voltar no Sint, gente. O que vocês acham? Olha lá. Para com isso, velho. Ele pra caralho, velho. A hora que eu estiver morto, lembre-se disso, tá, velho? A hora que eu estiver morto, lembre-se disso. Ainda bem que não tem a gote aqui, tá ligado? Lembre-se disso, velho. A hora que meu cadáverzinho estiver no chão, tá ligado? Mano, que saco. Ô, Killer. Mata o Heitor aí, na moral, velho. Pode até botar em mim depois, velho. Vai se fudendo. Vai, caça ele aí, velho. Maluco chato da porra, velho. Não deixa eu jogar, mano. Caralho, chato pra caralho, velho. Ai, muito... Oh! Caralho! Eu vi o preto saindo. O preto. Assista. Eu vi o preto saindo. Caralho! 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 Eu vi o preto saindo. Eu vi o preto saindo. Não pode falar o nome, Rafa. Não pode falar. É o rapido. 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 Caralho! É o racista. Caralho. Bataram alguém aqui. Eu vi o preto saindo mesmo. Eu vi o preto saindo mesmo. Era ele. Falei que eu assisto mesmo. Eu vi o preto saindo. Caralho. E aí, mano? Beleza? Falou que o chato, velho. Caralho. Nem dá vontade de fazer as task aqui pra ajudar um... Não, pensa. Eu já fui pro saco. Eu ia ter que ajudar quem tá vendo. Mas a gente ainda meio que ganha, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Sei lá. Eu nunca vi os sobreviventes ganhando, na real. Como assim? Eu vou de ver isso aí, velho. Ou do maluco, velho. Não, não. Comigo jogando. Você não tá entendendo. Ah, não. Você nem tá jogando, velho. Não tem sentido. Tô tá vendo. Tô sentindo como é que eu sinto. É, eu tô tô... Mano, para de perder tempo me acusando e jogando, velho. Mano, a galera não tava dando certo. Mas eu achava fato que era você mesmo. Eu tô fazendo aqui. Caralho, você sempre acha que sou eu, velho. É que o jeito que você fala é hipnotizante. É que o jeito que você fala é hipnotizante. Ah, não, tem mais uma ainda. Ah, tá bom. 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 É o Rafita, velho. É o Ted. É o Ted. Vai, bota no Ted. Bota no Ted. Bota no Ted. O Ted é burro. O Ted é muito burro, velho. Vocês vão me matar a todos. Vamos sim, mano. O Rafita... Por que que ele é burro? O que que ele fez? Porque eu acusei o impostor e ele falou que sou eu. Clica no botão. Não é o Rafita. Clica no botão. Não é o Rafita. Clica no botão. Não é o Rafita. Tem que estar. Foge. 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 Foge, monobolo. Foge. Foge. É o Ted. Foge. O Ted é asso. Vermelho. Coca. O Ted é asso, velho. Ué, como assim? O asso. É ultrapartida, galera. Ah, na moral, tem que refazer esse lobby aí, na moralzinha. Mas o Heitor, ô, Zaza, você proviu o mau tempo, véi. Eu sei, não, mas... Eu vou escolher um pra seguir, mano, eu vou seguir o Churras, mano. O Churras é meu brother, essa partida. Vem aqui, Heitor, vem cá. Não, cala sua boca. Mano, se for você, eu vou ficar muito triste, não é você. Véi, na moral, eu acho que o Heitor, véi. Não vou contar pra ninguém, não vou contar pra ninguém. É o Heitor, véi. Mano, a primeira oportunidade, eu já volto no Deus Gamer. Véi, é o Heitor demais, o cara é o Heitor demais, viu? Cala sua boca, Deus do céu. É muito, Heitor, ô, na moralzinha. Essa lá embaixo, alguém faz o ar embaixo. Ah, eu tava mutado. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Uai, aperta o mapa e vem andando até onde vai. Aqui, é meu brother, meu brother. Deixa o mapa aberto e vai fazer um negócio. Nós dois juntos. É só, é, então, é, só deixa o mapa aberto. Ah, tá, andando pra ver pelo... É, 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 velho. É, é, velho, Heitor, velho, velho. Cala sua boca, Zaza, tô aqui com chuva de boa, meu brother. Eu já achei o corpo negro aqui, falecido. Achou o corpo negro. É, eu tava junto com o Zaza. Eu tava junto com o Zaza. Ó, Churras, cê tava comigo o tempo todo, Churras. Não, eu sei, calma, Heitor, calma. Eu vou esquivar. Na hora que ele falou, eu tava precisando de esquivar. Eu acho que é o Heitor, vai churras. O Colim tá quieto, tipo, desde nisso, velho. O Heitor ficou muito tempo comigo. Não, 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 Zaza, Zaza, sério, sério, Zaza, não tem como ser eu ver. O Churras tá ligado que eu fiquei o tempo todo com ele. Galera, a gente vai ter que correr pra consertar o ar, senão a gente vai correr. O Jubileu foi o único que acusou. Não, quando eu dar o alerta, cancelo. Não, o Cinco tá muito calado, cara. Rafita tá caladíssimo, né? É, o Cinco tá muito calado. Cancelo, eu acabei de falar que era você, eu cancelo. Chato, vai ser o maior ponto de vista da história se for o Churras também. Maior ponto de vista da história. O Churras é só você ir lá e matar, velho, porra, pelo meme. Ai, 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 ai Legenda por Sônia Ruberti